E a história de hoje é Dudu é inteligente, de Ana Flores. Dudu fazia-se passar por um porquinho pouco inteligente diante da sua professora, pais e conhecidos. E o que conseguia ele com isso? Por que essa ânsia de se fazer passar por aquilo que não era? Ele odiava a escola, os livros e os deveres, de forma que ao passar por pouco inteligente, recebia a menor carga de trabalho possível e um tratamento amável e carinhoso. Assim, iam para ele os deveres mais simples e os trabalhos mais cômodos, tanto em casa como na escola. A verdade é que ele era muito esperto. No seu tempo livre, dedicava-se a inventar jogos, inclusive uns bem difíceis. E como a mentira tem pernas curtas, não demorou muito e Dudu deixou transparecer a sua verdadeira capacidade. Foi assim, a professora organizou um concurso de habilidades e inventos mais originais e úteis. Entusiasmado, Dudu logo correu a inscrever-se. Qual não foi sua surpresa quando a professora, penalizada e para poupar-lhe esforço, recusou sua participação, dizendo, não Dudu, você não participará, porque precisaria de ter muito mais capacidade do que na verdade tem. Furioso, Dudu esqueceu-se do papel e sem perda de tempo, começou a demonstrar suas aptidões e inventos. Essa situação serviu como lição, tanto para Dudu, por mostrar que a felicidade se encontra em servir o próximo, quanto para a professora, ao perceber que todos possuem capacidade, mas cada um se destaca em situações diferentes. Então, vamos lá, vamos lá.